Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou um tetraplégico e estamos no meu Jetta TSI E estamos hoje indo fazer uma coisa que vocês pediram muito no Instagram Esse Instagram que tá aparecendo aí pra vocês Vocês pediram muito, pô, grava mais seu dia a dia Como que você faz as coisas e tal E eu decidi fazer esse teste Então se você gosta desse tipo de conteúdo Quer que eu mostre como eu dirijo, como que eu faço a barba Como eu jogo videogame, como que eu trabalho Como que eu faço tudo Deixa aquele likezinho pra fortalecer Aquele like de tetra que vocês já estão ligados E hoje minha mulher tá lá em casa puta da vida Porque todo mundo comeu e eu falei pra ela que Se ela quisesse eu pegava no McDonald's Então eu tive a brilhante ideia desse primeiro vídeo Dessa ideia que eu quero fazer de mostrar pra vocês Como que eu consigo fazer as coisas, mesmo sendo tetraplégico Indo lá no McDonald's Eu vou lá no McDonald's agora E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço no drive-thru Por que que eu tô falando isso? Muitas vezes eu tô voltando de evento, de final de semana Que eu trabalho de final de semana gravando vídeo pra vocês Ou viagem, reunião, trabalho, essas coisas Eu acabo passando no McDonald's e levando pra ela E aí eu fiz um story semana passada Eu acho, e aí a galera falou Meu, como assim? Você é um tetraplégico? Depois de trabalhar o dia inteiro Você ainda tá indo no McDonald's Buscar uma comida pra sua esposa? Sim, tô fazendo isso Porra, grava que eu quero ver Porque como que você faz pra passar o cartão? Como que você faz pra pegar a bebida e não derrubar? Tá ligado? São coisas que a galera tem muita dúvida A barba também, que eu tô deixando a barba pra poder fazer pra vocês A barba, vocês me perguntam muito Eu vou gravar, se Deus quiser meu barbeador chega hoje E eu vou gravar pra vocês Mas é por isso Exatamente, eu quero Primeiro, ensinar as pessoas Porque tem muito cadeirante que não faz E segundo, que eu quero Mostrar pra quem se mede, né? Pra quem é normal, vamos dizer assim Eu não sou normal nem fisicamente nem mental Porque eu sou meio retardado É verdade Quer dizer, às vezes não Então é isso aí, bora lá no McDonald's Já deixa seu likezinho Compartilha com seus amigos Pra eles olharem e falarem Caralho, esse mech é top, hein, cuzão E é nóis, bora lá no McDonald's Gastar um dinheiro que eu não tenho Bom, galera Já estou sozinho aqui no carro Dá uma fechadinha aqui Desculpa, moço Gustavo já está do lado de fora Ah, tá rebaixado Agora vamos pegar um pouquinho de trânsito aqui no McDonald's E eu vou mostrar pra vocês exatamente como que eu faço Na verdade, cada coisa dessas que eu quero gravar pra vocês Por exemplo, fazendo a barba É uma coisa diferente, certo? Tipo, como que um cara que não mexe o dedo Vai ficar raspando a barba e tal, tá ligado? Se cortar Me cortei muito até aprender Então eu acabei mudando do jeito No drive-thru eu fui meio mais carudão Tipo, vou e me viro Simplesmente chego lá e peço ajuda Eu falo, puxo mais pra cá Falta a deficiência E aí as pessoas acabam me ajudando sem problema nenhum Como eu dirigi Eu tive que adaptar E aí não tem como pedir Por exemplo, igual a gente vai fazer agora Pra dirigir eu preciso adaptar mesmo Parou na vaga de deficiente Peraí que se parou na vaga de deficiente Eu vou arrumar Parou na vaga de deficiente Olha que bonito É deficiente? Olha lá, olha lá Não sei se vão conseguir Ah, não vai dar pra vocês verem Falei e o cara saiu Filha da puta Que ódio que eu tenho Nesses caras que pararam na vaga de deficiente Véi Na vaga de deficiente é necessidade, cara Não é luxo Vamos lá, primeira parte Peça aqui no celular Como eu sei que minha mulher gosta de Big Mac Seja bem-vindo ao McDonald's Obrigado Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Eu quero um Big Mac Com Coca-Cola Batata grande E uma tortinha de banana E uma de maçã Dá aquele que tá levando Seu Big Mac triplo Com mais vambu Aqui no antes? Pode ser Mais uma coisa Só isso É débito Débito 40 reais e 60 Segundo a próxima, obrigada Obrigado Parte 1 concluída Essa parte eu acho que Sem ser pessoas com dificuldade de falar Qualquer um conseguiria, na verdade Agora Uma parte difícil aqui é cupom, cara Dessa vez Dessa vez Como eu estou filmando com os dois celulares que eu tenho Não Eu não vou conseguir usar o cupom Mas quando eu vou passar cupom Eu tenho que ficar esticando a mão com o celular Deixar o celular cair já Algumas vezes As pessoas demoram pra entender Que tipo Sim, eu não mexo o dedo Sou tetrapléstico Estou dirigindo Então elas acham meio Estranho Estranho Ainda tem dois carros na frente Quando chegar a minha vez de pagar Aí Uma partezinha mais interessante pra vocês Vamos lá, tudo bem? É débito, né? Isso Você me ajuda que eu não mexo o dedo Ô moça Eu vou precisar de um favor Eu não mexo o dedo Tem como pedir pra pessoa que for entregar Ela vir aqui do lado de fora Pra guardar aqui pra mim Porque senão eu derrubo Tá bom Tá bom, obrigado, viu? De nada Eu sempre fui muito, muito bem tratado Nesse McDonald's Na verdade no geral, assim Mas Fui bem tratado Agora esperar pra pessoa vir Eu vou explicar pra ela Mas é assim Precisa passar Como é que eu digito? Vou até mostrar aqui nessas câmeras O negócio de apertar a maquininha Tá aqui Eu posso não mexer o dedo Tá vendo? Mas Quando eu encosto em algum lugar O dedo tem limitação Aí eu faço isso Eu aperto e ele vai o botão Por isso que eu mesmo coloco minha senha No começo eu não conseguia colocar minha senha Porque eu não tinha essa precisão com o dedo Então eu tinha que falar minha senha pros outros Hoje eu já falo Eu já consigo digitar Então é menos ruim Menos pior Tudo bem? A moça te avisou? Já Então eu vou parar ele na frente Pra não atrapalhar ninguém Obrigado, viu? Agora Só esperar E eu já vou mostrar na prática mesmo Como funciona E depois tem que levar pra minha mulher, né? Porque se eu não levar pra minha mulher O bicho vai ficar feio Ela vai ficar brava comigo Porque eu tá com fome Mulher com fome É um bicho ruim A minha mulher brava É bicho ruim Vezes dois E eu tô com medo de chegar lá e ela me morder Deixa eu abrir Não pai, pode abrir lá Eu o destravei É isso aí, tá viu? Pode dar vontade Pode pôr Bom, saiu caro Porque acabou de quebrar o celular Mas Como é que o Eduardo está aqui Agora vamos levar pra minha mulher Pra gente ver como que vai fazer Pra ela não ficar brava É simples Peça ajuda pra pessoa Ela me entende E a gente resolve Bora lá Esse é o barbudo Esse é o barbudo Que tava me ajudando ali Que pegou o celular Na hora que o celular caiu Quebramos o celular aqui Mas tá gravando ainda, tá bom? É o Samsung S10 Plus Até dói Gu, onde tá a bebida aí? Deixa eu mostrar pra galera Tava ali no console A mulher colocou É... Pega lá o... A comida Agora bora fazer o... Famoso Alimente o seu dragão, né? Aí vai ver no vídeo Fazer aquela propagandinha rápida A Autark aqui, ó Envelopou o carro A Torquia preparou o carro A West Zone É quem faz toda a manutenção do carro E também pintou as rodas do carro As e acessórios Que também a outra patrocinadora Conseguiu pra gente Os kits do GLI Entre outras coisas Que viram ainda pro JET, hein? Vocês são foda Se não fosse por cada um dos quatro aqui E muitos amigos meus também me ajudando Eu não estaria com o carro particularmente Eu acho que tá bem bonito Olha que coisa linda Tá meu carro, velho Só falta aqui, ó Porque eu acabei trocando a grade E deixou preto Eu quero deixar vermelho Igual tava na... Editor, coloca uma foto aí Pra mostrar essa parte Que eu me saquei antes Que eu sorrinho pra explicar Eu já tinha com o kit do GLI Das e acessórios Rebaixado com uma layback Rota da Audi S3 Pneu Toyo E ali o Simão Pra quem não conhece Aquele é o Pato Simão Opa! Do canal Com o Cajurinho Matinda Pra eu voltar minha perna Eu vou pegar uma batata frita aqui Eu vou entrar com a batata frita na boca Abre pra mim Vai ficar muito melhor O que ela mais gosta é batata frita Com a batata frita na boca Esqueci Essa é minha mãe Meu quadrasto Minha sobrinha E meu dragão com fome É uma princesa Mas conforme é meu dragão Dragão Trouxe uma tortinha pra você Olha só você Esse ladinho Amei um beijo pra finalizar o vídeo Um beijo Trouxe Também trouxa Tchau Se você quer mais vídeo como esse Deixa aquele likezinho de teta Comenta lá embaixo Tamo junto E até o próximo vídeo Ah, calma Tchau Tchau